Fala galera, beleza? Tranquilo? Meu nome é Rafael Rosteiser e falando do Super Nintendo, é um game que eu nunca tive, tá? Eu sempre tive o Mega Drive e eu já tenho o emulador para PC ter um tempo e eu resolvi baixar mais uns jogos para conhecer e tal, e eu encontrei um pacote, um pack de mil e alguma coisa, deixa eu dar uma olhada aqui, tá aqui ó, deixa eu pôr pra vocês aqui ó, mil e oito mil oitocentos e sessenta e dois itens, tá? Que são mil oitocentos e sessenta e dois jogos, exatamente mil oitocentos e sessenta e dois jogos para Super Nintendo. A minha ideia é o seguinte, deixa eu tirar aqui, aí, a minha ideia é fazer uma série, tá? Com gameplays, com jogatina desses jogos que eu não conheço, conheço muito pouco, eu jogava Super Nintendo na casa raramente de primos, mas na casa de amigos, vários jogos, mas eu nunca tive. Então a ideia é o seguinte, eu quero compartilhar isso, aproveitar essa tecnologia toda que tem, quero compartilhar isso com vocês e tenho certeza que vai ser muito divertido, vai ser muito curioso e não vou abrir nenhum deles antes, eu vou procurar jogar ele direto aqui, até pra aquele clima mais de veracidade da coisa e descobrindo as coisas juntos e curiosidades e tudo mais. O meu Face tá aqui, o link tá aqui, o Twitter tá aqui embaixo, quem quiser fazer pergunta e trocar ideia, dar dica também, aceito, é sempre bem-vindo e vamos junto aí aproveitar esse mundo de internet que nos possibilita fazer coisas extraordinárias, como esse tipo de coisa que eu quero fazer. Então, a ideia a partir de agora é ter uma série aí na net, eu não sei qual a frequência que eu vou postar isso, vai depender do meu tempo, mas eu pretendo estar atualizando com uma boa frequência até pra vocês terem aí uma coisa diferente, divertida pra acompanhar. Então, a questão aí vai ser em cima do Nintendo, que todo mundo conhece, esse aí ó, o bom e velho Super NES, quem já teve sabe, o quão legal era isso aí, aí dá pra vocês verem alguns outros modelos que talvez possam ter existido em outro país ou, enfim, outras circunstâncias, linhas novas, não sei. No Brasil, pelo que eu lembro, foi só o primeiro ali mesmo, né? É desse cara aí que a gente tá falando, ó. Isso, essa é a caixa original! Quem tem isso ainda, ó, vocês têm uma raridade guardada, bicho, guarda isso aí que é muito legal, cara. E é isso aí, a boa e velha fita, que quantas assopradas ninguém já deu nisso aí, né? A ideia é aquela forçada aí que o jogo não pegava. E a ideia é baseada em cima disso aí, ó. É tentar, é... logicamente, não é o caso, não são os casos dos cartuchos, são todas ROMs, né? São arquivos minúsculos do computador que cabem em um pendrive facilmente. É... só pra título de curiosidade, o emulador com todos esses jogos, com todos esses 1862 jogos, dá 2GB, cara, dá 2GB, o cara... ou seja, hoje em dia cabe numa merda, de um pendrive, mas na época era... era divertido sair pra alugar a fita, fim de semana e jogos diferentes e tal, e... enfim... faz tudo parte. Então é isso aí. Aí, ó, tem mais uma... uma quantidade razoável aí de... de jogos, com certeza que eu vou tentar jogar. São muito mais. Lógico, vai ter jogo que vai ser uma porcaria, aqueles jogos, até difíceis de passar, ou aqueles jogos ruins, eu tenho... tem jogos, particularmente, que eu não sou muito chegado. É... é... esses RPGzinhos que tinha antigamente era meio ruim, assim, até pelo gráfico, a qualidade, a jogabilidade ser uma merda. Mas vamos ver. A minha ideia é tentar fazer um capítulo aí de... de... com esses 1862 jogos. Beleza! Vou ficando por aí. O próximo vídeo já vai ser com o jogo, e já vamos fazer essa sequência e vamos seguir ali. Galera, obrigado. Quem gostou, dá um... um joinha ali embaixo, tá? É... adiciona favoritos pra poder divulgar o canal aí, vai ser bem legal. Vamos fazer essa... bagunça e vamos dar risada junto, beleza? Um abraço e... vamos nessa! Vamos lá. E assim ficou pronto.